Galerinha, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sino e não perder todos os nossos vídeos Essa música é a música oficial do canal da Eduarda Bogarin Oi, 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 do corpo roxo Oi, 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 oi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come a comidinha Oi, 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 do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come comidinha Oi, 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 oi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come comidinha Oi, 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 oi da cara branca Pega essa menina que não quer comer a janta Oi, 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 oi da cara branca Pega essa menina que não quer comer a janta Não, 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 não pega ela não Ela é bonitinha, ela come sua jantinha Oi, 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 oi do corpo roxo Pega esse menino que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo roxo Pega essa menina que não quer comer a janta Oi, 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 oi da cara branca, pega esse menino que não quer comer a janta Não, 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 não pega ele não, ele é bonitinho, ele come a comidinha Galerinha, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho Pra não perder todos os nossos vídeos aqui no canal, o canal da Eduarda, vulgarista Isso aí galerinha, e junto vamos chegar a um milhão de amiguinhos Junto com o boizinho da cara preta, o boizinho da cara roxa, o boizonho, a vaquinha da cara amarela A Matilda, a Dorita, o Dudu, o Júlio, a Amélia e todos os amiguinhos do rancho Conheça a nossa playlist Desenhos Animais 2020 Também não esqueça de conhecer o rancho da Matilda que tá sempre com os vídeos novos Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sino Tchau, tchau!